O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, este é o programa Encontro com Cristo, que coloca você diante de Jesus misericordioso E juntos nós rezamos, Jesus, eu confio em vós E quando nós confiamos em Jesus misericordioso, nós vemos as suas graças sendo derramadas em nossa vida Como neste testemunho Eu sofri um derrame facial, os dentes ficaram inchados a ponto de eu ficar 30 dias sem tomar água Aí eu fui na dentista, pedi para ela arrancar os dentes para mim Ela disse, eu não posso arrancar os seus dentes, porque eu sou diabético, não posso tomar medicamento forte e nem poderia arrancar Aí eu fui na missa, cheguei lá após a unção e a missa O Padre Alberto anunciou que tinha uma pessoa com derrame facial, que estava tomando todo o lado direito do rosto Fui embora para casa, aí no terceiro dia, quando eu acordei de madrugada, eu pude tocar com a língua nos dentes E aos poucos os dentes foram desaparecendo da boca, os três dentes e desapareceram até o nível da gengiva E eu fui curado, para a glória de Deus Tenha a grande certeza, todos os dias o coração de Jesus misericordioso está aberto para você e derramando graças para a sua vida Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Madre Teresa de Calcutá nos ensina O Sacrário em nossas igrejas nos garante que Jesus armou sua tenda entre nós Com estas palavras, peçamos ao Espírito Santo um verdadeiro amor a Jesus Eucarístico, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozamos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Jesus tem o poder de curar todas as áreas da nossa vida Nada, nada escapa ao seu olhar e tudo é possível se vamos a Ele com confiança Lemos em Jeremias 29, 12 Vós me invocareis e vireis suplicar-me e eu vos atenderei Não existe, meu querido e minha querida, problema sem solução Não existe erro que não tenha perdão Temos que ter a firme confiança de que Jesus não condena Ele veio para salvar o que estava perdido Quando somos tocados pelo amor de Deus Conseguimos enxergar o mundo com outros olhos Vivenciar o nosso dia a dia com outros gestos E sentir nossas alegrias e decepções com outro coração Tudo é totalmente novo E sabe o que significa tudo isso? Deus nos faz pessoas melhores Todos os dias, ainda que tenhamos pecados, fraquezas, tentações, vícios Ele pode, Ele quer nos curar e libertar Basta querer, basta crer Por isso, não duvide do poder de Deus para transformar a sua vida Aproxime-se dEle Fale do seu problema e acredite Porque Ele te ama Ele está pronto a curar você No final do programa, eu estarei abençoando a água E também rezando por você Fique comigo Você já leu o livro de minha autoria Batalha Espiritual? Falar deste tema significa entrar na dimensão dos poderes das trevas Há sempre o perigo de cair no engano de desprezar a presença de Satanás e seus demônios Ou conceder exagerada importância a sua influência na vida dos homens Este livro, Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini É importante para entender este mundo em chamas E também para não cair nas armadilhas do maligno Você encontra o livro Batalha Espiritual nas melhores livrarias perto de você Ou você pode ligar de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã às 17 e 30 para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva As pessoas constantemente me perguntam Quem patrocina o programa Encontro com Cristo? E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então, ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Com quanto você puder colaborar Associe-se, é muito fácil De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para ele abençoar todos os remédios nossos e de outras pessoas que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão e oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado e tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também todos os que estão se preparando para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora, vamos entrar com fé na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Acredite que esta água Será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção para esta água Para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios Possam receber os resultados Que estão necessitando para a sua saúde E traz também a benção da alegria E da vitória diante da vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Beba comigo esta água milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você crê na presença de Jesus na Eucaristia? Vai à missa todo domingo? Então é para você o meu livro Visitemos Jesus Sacramentado Este é um livro completo Para quem deseja fazer uma visita por semana Ao Santíssimo Sacramento E receber as bênçãos de Jesus No livro Visitemos Jesus Sacramentado Eu explico o que é e como fazer a visita Você tem uma mensagem para cada semana do ano Além de terços eucarísticos E muitas outras orações Para fazer diante do Sacrário Que tal a gente se tornar parceiro de oração? Você encontra o livro Visitemos Jesus Sacramentado Do Padre Alberto Gambarini Nas melhores livrarias Ou pelo telefone 0 operadora 114667 4353 Ou no nosso site Lembre-se Adquirindo este livro Você também está ajudando a nossa obra Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem, Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem louvar o Senhor Clica